A CIDADE NO BRASIL 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 Diz, diz, diz... Diz, gol! Diz nogu! Diz nogu! Diz nogu nogu! Odmã napadaj, odmã napadaj! E aí, o lado da... Odmã napadaj, 4 segundos! 4 segundos, 4 segundos! Odmã na nhe! O que é o que é o que é o que é o que é?